Me venda essa caneta. Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, esse é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 24 anos e hoje eu vou te ajudar a responder essa pergunta nova e que tem caído muito nas entrevistas, principalmente com o gestor. Você poderia me vender esta caneta? Dividir o vídeo em duas partes. Parte A, por que estão perguntando isso? Mas Romulo, eu sou da engenharia, eu não sou vendedor. Mas Romulo, eu sou do atendimento, eu sou do pizzaiolo. Por que estão perguntando isso? Eles estão perguntando isso para identificar algumas habilidades importantes, tá bom? E na parte B do vídeo, eu vou dar dicas assim por área, entendeu? Eu vou falar, se você trabalha com cliente externo, eu vou te falar como é que você pode vender a caneta se te perguntarem. Se você trabalha em atendimento interno, tem contato com outros setores e áreas, eu vou te ajudar a responder. E se você trabalha com cargo de liderança, é outro tipo de resposta. Então, fique até o final do vídeo, faz esse investimento na sua carreira. Por que que estão perguntando isso? Primeiro, para identificar a sua capacidade de persuasão, né? O que que é a persuasão? A persuasão é uma das habilidades dentro da esfera da negociação, ou seja, você é capaz de convencer alguém, você é capaz de argumentar de maneira educada, porque, digamos, todo o processo de vendas, embora essa pergunta não tenha caído só para a área de vendedor, a capacidade de você falar com alguém que não está concordando com você, ou seja, quebrar objeções, é uma das características do profissional moderno, né? Enquanto profissional, a gente tem que trabalhar bem a objeção. O que que é objeção? A não concordância de alguém. Então, estão perguntando para verificar isso. Já vou vir com o modelo de resposta, segura aí. Segunda coisa importante, né? Eles querem verificar se você é capaz de atribuir valor às coisas, né? Valor a quê, Romulo? Olha, valor é diferente de preço, entendeu? Será que você é um profissional que consegue atribuir valor ao seu trabalho? Será que o cliente se te questiona que você entregou tal coisa, ou limpou, eu sou da área de limpeza, limpou mal o quarto dele? Será que você consegue atribuir valor ao seu trabalho? Então, eles querem identificar quando perguntam para você na entrevista de emprego, me venda esta caneta, se você é uma pessoa capaz de atribuir valor, tá bom? Então, valor a quem? Valor aos clientes, valor a sua equipe se você lidera alguém, valor aos seus colegas, capacidade de valorizar a equipe, é por isso que estão perguntando. Então, se eles perguntam assim diretamente, né? Fala, você valoriza a sua equipe de trabalho? A resposta é óbvia. Agora, se eu falo, me venda esta caneta, e aí você consegue atribuir valor a um objeto tão simples, provavelmente você valoriza as coisas maiores. É essa a ideia dos caras. Agora eu achei o time de te explicar. Essa é a ideia, tá bom? Terceira coisa que eles estão querendo verificar com isso é a desenvoltura, né? Eu já vou vir com o modelo de resposta para você treinar, mas assim, a desenvoltura é outro fator extremamente importante nessa pergunta da entrevista de emprego, que é me venda essa caneta. Por que desenvoltura? Desenvoltura não é falar de maneira eloquente, falar de maneira bonita, mas desenvoltura é para ver se você desenrola as coisas, né? Se você consegue desenrolar. Mesmo porque, se eu trabalho no serviço gerais de um hotel, num determinado momento um hóspede vai chegar para mim e falar, olha, conserta o chuveiro, conserta isso, conserta aquilo. Um exemplo. E aquilo lá não está na minha ordem de serviço, sou eu enquanto profissional dos serviços gerais. E eu vou ter que ter desenvoltura, né? E atribuir valor ao meu trabalho e capacidade de persuadi-lo de que naquele momento eu vou precisar de uma ordem de serviço que ele enquanto hóspede não pode fazer, mas que eu vou resolver. É por isso que eles estão perguntando essa coisa do me venda a sua caneta, tá? E para eu terminar e agora vir com as dicas de resposta por área para você, é o tipo de pergunta que não é falar bonito, não é falar bonito, tá? Mas na verdade é conseguir atribuição de valor, igual eu falei, né? Atribuir valor, sair da caixa, pensar diferente, fazer diferente, tá bom? Uma coisa que você pode fazer diferente para atribuir valor para a tua carreira. É um bom curso de Office, Microsoft Office, Excel, PowerPoint, tudo completinho. E um bom curso de Power BI que eu deixei aqui na descrição para você dar uma olhada. Antes de eu seguir com as dicas de resposta, se você já é inscrito no canal Sala de Emprego, obrigado. Se você não é, aqui tem vídeo de segunda a sexta, às 13 horas, sem falta. Currículo, LinkedIn, Gup, entrevista, tudo está aqui, eu estou explicando, sem falta. Gratuito, explico mesmo, falo, abro a caixa para você. Se você já é inscrito, obrigado. Se você não é, só clica no inscrever-se, você dá uma ajuda enorme para o meu trabalho, tá bom? Você quer treinar uma entrevista comigo? Vamos treinar uma entrevista? Você quer que eu preencha a tua Gup? Você quer que eu melhore o teu currículo, o teu LinkedIn? Primeiro contato, lá nos comentários, vai no primeiro comentário, tem meu WhatsApp direto e na descrição também, tá bom? Você pode me chamar, preços pequenos, pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Agora eu vou vender a caneta de acordo com a tua área, pode ser? Bora lá. Se você chegou aos 5h18, escreva nos comentários, Romulo vende a caneta. Escreve aí, Romulo vende a caneta, mas escreve todo mundo, quanto mais você escreve, mais o YouTube manda esse vídeo, e eu sei que você chegou até aqui. Se a tua área é cliente externo, trabalhar com cliente externo, vendedor, área comercial, um profissional de RH que vai ter que visitar fornecedores, que vai ter que visitar, enfim, se você trabalha com pessoas externas, clientes externos. Duas palavrinhas-chave para a caneta, ética e responsabilidade. Guarde aí, ética e responsabilidade. O recrutador me pergunta, Romulo, você poderia me vender essa caneta? Vamos supor que eu sou um profissional que atua com visitas externas, que eu trabalho externamente com fornecedores. Romulo, você poderia... Sou engenheiro. Romulo, você poderia me vender essa caneta? Fala, olha, essa caneta, ela é um instrumento dos mais importantes para quem trabalha na área de engenharia, engenharia visitando clientes e fornecedores, porque a caneta, ela tem uma representação muito forte com a questão ética. Afinal de contas, compromissos são selados por caneta. E outra coisa importante dessa caneta que está aqui, ela representa para a minha área responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade com horário, responsabilidade com fornecedor, responsabilidade com o cliente que está precisando de nós nesse momento. E eu venderia essa caneta te dizendo, ela certamente vai te ajudar a ser ético numa profissão que é extremamente importante e também a selar compromissos responsáveis. Beleza? As duas palavrinhas para trabalhar a venda da caneta em área externa, trabalho externo, é ética e responsabilidade. Diga que a caneta é capaz de fazer essas duas coisas. Mas, Romulo, eu não tenho nada a ver com área externa. Meu negócio é interno, eu atendo o pessoal de dentro da empresa. Eu sou do financeiro, eu tenho que tirar dúvida do RH, eu tenho que tirar dúvida do chefe, eu tenho que tirar dúvida do setor de almoxarifado, o pessoal de vendas vem aqui. A minha coisa é outra, eu sou interno, eu não sou... Vamos vender a caneta? O recrutador pergunta, exemplo, eu sou o assistente financeiro da empresa. Aí me pergunta, Romulo, me venda essa caneta. Duas palavras, parceria e respeito. Olha, essa caneta, ela é algo extremamente importante para alguém que trabalha com o cliente interno. Porque, através da caneta, a caneta para mim, ela tem uma representação muito forte de parceria. Eu acho que na área que eu estou me candidatando agora, ser parceiro de outras pessoas, de outros setores, de outras áreas, é algo fundamental. Então, se eu fosse você, eu compraria essa caneta, porque certamente você vai ter bom parceiro. E bons parceiros te ajudam a chegar mais longe. E outra coisa também que essa caneta vai te ajudar, uma coisa muito importante que é o respeito. A caneta representa seriedade, a caneta representa respeito. Eu acho que o respeito, ele é fundamental para que você possa lidar com pessoas de áreas diferentes dentro do mesmo setor. E certamente a caneta tem essa representação, e eu estou te vendendo não só uma caneta, mas principalmente boas parcerias e muito respeito. Entendeu? Veja só como para cliente interno, a resposta vai um pouquinho diferente, tá? E aí você pode usar essas duas palavras, parceria e respeito, para poder vender essa caneta. Agora, de repente, a tua vaga é liderança. Você vai liderar a equipe, você vai chefiar pessoas, você vai organizar pessoas, arrumando o cenário, dá para perceber, né? Você vai arrumar, ser líder de equipes e tal. Rômulo, o que eu falo? Aí o recrutador chegou, o gestor chegou e falou, por favor, Rômulo, me venda essa caneta aos nove minutos e três. O que eu falaria? Estou processando aqui, porque não está escrito, está aqui. Vou processar, vou processar, vamos lá. Me venda essa caneta, Rômulo. Eu vou dizer duas palavras-chave que são firmeza e direcionamento. Falar, olha, você deveria comprar essa caneta por dois motivos. Primeiro motivo que a caneta, ela dá direções. Ela mostra os caminhos da equipe. Ela define os rumos, as estratégias e principalmente o direcionamento. Afinal de contas, se as pessoas, num processo de liderança, não sabem para onde vão, elas ficam perdidas. E a caneta direciona. E se eu fosse você, eu compraria essa caneta por isso. E um outro motivo, caneta representa firmeza. Um líder tem que ser democrático, ouvir as pessoas, ser flexível, mas ele precisa também ter a firmeza de direcionar as pessoas para resultado. E o maior símbolo de firmeza que a gente pode ter hoje é uma caneta. Então, eu compraria essa caneta para que você seja um líder firme e que direcione as pessoas. Vendi a caneta em três ocasiões. A primeira para cliente externo, ética e responsabilidade. A segunda para cliente interno, parceria e respeito. E a terceira para liderança, firmeza e direcionamento. A caneta é a mesma. E você se perguntado, você vender a caneta, ou vender um objeto, qualquer que seja, tente, principalmente a caneta que eles estão usando agora, tem para toda a área. Mas a minha área, Romulo, é motorista, motorista é externo. Romulo, a minha área é enfermagem, enfermagem é interno. Romulo, é que eu vou ser gerente de almoxarifada, é liderança. Qualquer área vai caber. Eu deixei um vídeo muito legal, também aqui na descrição. Clica no título, abre a descrição, que é leve um objeto para entrevista. Que objeto você tem que levar? O que você tem que falar? Eu deixei aqui, está bem legal esse vídeo, não perca, tá bom? E se você quer embarcar num sonho comigo, me patrocinar para eu gravar mais vídeos, eu quero gravar dois mil, meus dados PIX estão na descrição, tá bom? Você pode ajudar. Se não puder, estamos juntos, torcendo por você, venda bem essa caneta. E ó, se quiser treinar uma entrevista de emprego comigo, melhorar o teu Gup, teu LinkedIn, teu currículo, primeiro contato nos comentários e na descrição, meu WhatsApp direto. Na torcida por você, excelente entrevista, um abraço e até mais. Tchau, tchau.